é isso aí mais uma da série cívico automático lx geração 7 como tirar o ar do sistema do sistema de arrefecimento falar as borbulhas saindo o ar nem bolhas de ar saindo você faz como para poder tirar o ar do sistema você liga o carro liga no ar quente liga o ar quente do carro já tem ar quente para poder você fazer a saída desse desse ar está preso no sistema beleza aí eu nunca tinha feito isso eu percebi que ele estava com esse tipo de situação e ó então as borbulhas subindo aí ó é de ar que não pode estar lá dentro isso interfere no funcionamento do arrefecimento do carro você vai ligar o carro e você vai colocar aí né na no ar quente a calor e ainda com a gente ligada tá delícia aqui dentro aí ele vai fazendo aí o serviço a hora que ligar a ventoinha aí eu faço o processo aí de fechamento lá sim carrinho velho bom em bom demais cê tá doido o motor tá que nem um relógio cê é doido daqui a pouco ele para acaba com o ar está no sistema né porque tem um radiador motorzinho lá atrás que é do ar quente onde ele liga o ar quente então se você não fizer esse processo de ligar o ar quente para girar lá dentro circular pega ar fica com ar lá então tem que fazer essa remoção todinha dessas borbulhas aí ó alta de ar já sabe eu tô com cinco minutos aqui tá saindo o ar ainda que tava no sistema isso influencia também no funcionamento do sistema de arrefecimento do carro fica a dica aí para os rondeiros não sei se serve esse mesmo processo para todos os veículos acredito que sim sistema mecânico né mas dessa forma que se faz aí a retirada aí do ar do sistema aprendi isso aí vendo um vídeo aí do garagem oficina 85 no youtube caramã gente mecânico bão fica a dica aí deixa o like estamos juntos já obrigada